Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português. Nós estamos trabalhando o módulo de português para concursos. Bem, continuando o nosso assunto sobre acentuação gráfica, já trabalhando a nova regra ortográfica, o novo acordo ortográfico brasileiro. Vamos a elas, as acentuações. Bem, quanto à posição tônico-silábica, nós sabemos que temos oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, certo? Oxítona, sílaba tônica, na última sílaba, paroxítonas, sílaba tônica na penúltima sílaba e proparoxítona, sílaba tônica na antepenúltima, né? Bem, sobre as oxítonas, né? Acentuam-se as oxítonas terminadas em A, E, O, em, 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 ems. Seguidas ou não de S. Inclusive, as formas verbais quando seguidas de los e las, né? Quando a gente coloca o pronome oblíquo, né? Los e las, a gente também vai acentuar essas palavrinhas quando a gente for colocar, né? Esses pronomes. Vamos lá. Também recebem acento as oxítonas terminadas em ditongo aberto, como como as palavras chá, mes, nós, gás, sapé, sapé, né? Casinha de sapé. Então, simpó, dará, né? Que é um verbo. Café, avós, parar, vocês, compôs, vatapá, pontapés, só, aliás, português, robô, dá-lo, né? Aí já aqui entrando o verbo, daquele jeitinho que a gente falou, né? Quando coloca o pronome, pronome oblíquo. Então, dá-lo, vê-lo. Então, a gente vai acentuar essas palavrinhas, né? Avó, recuperá-los, conhecê-los, polos, guardá-la, fé, compô-los, réis, né? Réis de moeda. Véu, dói, mês, que é o plural de mel, céu, mói, pastéis, chapéus, anzóis, ninguém, parabéns, Jerusalém. Então, olha aí só, gente. Uma coisa importante, as palavrinhas monossilábicas entram na classificação de quanto a posicionamento da sílaba tônica? Entram, você vê? Essas palavrinhas aqui são consideradas oxítonas, certo? Elas só têm uma sílaba, né? Mas, vamos dizer assim, que a sílaba tônica fica na última sílaba delas. Então, elas são consideradas oxítonas, ok? Mesmo sendo monossilábicas, monossílabas, né? Então, bem, a gente vai acentuar, né? Quanto a posição tônico-silábica. As oxítonas, terminadas em A, E, O, EM, EM, ENS, seguidas ou não de S, inclusive as formas verbais seguidas de LO e LA. Acentuamos também, né? As oxítonas, terminadas em ditongo aberto. EI, EU, OI, seguidas ou não de S, ok? Resumindo, só não acentuamos, então, olha, né? Nossa, é muita coisa pra decorar. Então, vamos decorar a antirregra? Vamos decorar a exceção pra gente entender? Então, só não acentuamos oxítonas terminadas em I, EM, U, a não ser que seja um caso de hiato. Por exemplo, baú, aí, exaú, né? Ataílo. Então, olha só. Baú, vamos entender. Baú, lembra quando eu disse que as monossílabas? Elas não costumam se separar, porque quando a gente só abre a boca uma vez pra falar a sílaba, por exemplo, mãe. Agora, vamos pensar na palavra baú. A gente abre duas vezes, ó. Ba-U. São dois sons. Então, ela não é monossílaba, é uma palavrinha pequenininha. Mas, ela divide. Então, olha. Ba-U. Então, acento... E ela só vai ter acento por causa desse hiato, né? Se vai separar duas vogais, não vai ser um ditongo. Então, vai ter acento, né? Mesmo que seja terminado em U. Então, quando terminar em U e em I, elas só vão ter acento se houver um hiato. A palavra A-I. A-I. Né? Que é de A-I. A-I. Né? Aqui, A-I. Certo? Então, ela tem acento. E ela se divide. É um hiato. Porque, olha só. A boca faz A-I. Né? Diferente do quê? Do A-I. A-I é monossilábica. Não é oxítona. Não é... Não tem hiato. Aliás, não tem hiato e não tem sílaba tônica. Então, quando você diz assim. Ai, que linda que você é. Você diz o A-I de Dói, sabe? Ai. Que é esse A-I aqui, ó. A-I. Que é diferente... De... A-I. Por que que eu tô falando isso, gente? Porque eu tenho visto uma enxurrada de pessoas que escrevem A-I. Ao invés de A-I. Por exemplo. No Facebook, rede social, rola muito. Né? As pessoas têm escrito muito. A-I, que linda. Quando elas querem dizer A-I. Que linda. Né? A-I, que legal. A-I, que legal. Né? Então, vamos entender. Existe uma diferença, tá, gente? Um é uma interjeição. A-I. O outro é um advérbio. A-I. Você fica aí, eu fico aqui. Ok? Entenderam a diferença? Espero que sirva pra vocês, tá? Não escrevam mais A-I, que linda, por favor. Então, só acentuamos S. Por exemplo. As palavras baú, A-I, exaú, atraí-lo, né? São acentuadas porque as vogais I e U estão tônicas nessas palavras. Então, elas separam, né? Se a sílaba tá tônica, né? Nesse caso aqui, vai acontecer um hiato. Por isso, a gente pode acentuar. Então, nesse caso aqui, as sílabas U e I só serão acentuadas em paroxítonas quando for hiato. Ok? Quando as duas vogais se separarem. Acentuam-se as palavras paroxítonas quando terminadas em... Então, preste atenção. Paroxítona é qual? Quando a sílaba tônica é a penúltima sílaba. Né? Paroxítona. A última sílaba. Então, acentuam-se as palavras paroxítonas quando terminadas em L. Por exemplo. Né? A-fá-vel. Né? Então, aqui ó. A-fá-vel. Né? É paroxítona. Fácil. Também. Consul. Também. Mesmo que ela tenha só duas sílabas. Né? Na verdade, gente. A... A... Por a gente contar de trás pra frente. Não importa se é... Por exemplo. Ah, mas ela só tem duas sílabas. Vai ser paroxítona mesmo assim. Vai. É a penúltima sílaba. Então, vai. Se tivesse mais uma e aí ficasse lá na última, seria pró-paroxítona. Lá na antepenúltima. Ok? Ó. D-E-Z-E-J-A-V-E-L. Né? Aqui ó. Ela tá bem no meio da palavra. Ágil. Né? Incrível. Tá? Então, todas essas são paroxítonas terminadas em L. Logo, elas recebem o acento. Também acentuam-se paroxítonas terminadas em N. Né? Então, olha só. Temos pólen. Abdômen. Sêmen. Abdômen de novo. Desculpem. Tá? Mas, abdômen, pólen, sêmen, né? Então, tudo isso que termina com N, quando for paroxítona, vai ter acento. Ok? Vai ter acento onde? Na paroxítona. Naquela que configura paroxítona. Não preciso nem explicar isso pra vocês, né? Ou preciso? Ó. Percebam que é exatamente a sílaba tônica, certo? Que é acentuada. É aquela que faz a palavra ser classificada como paroxítona, oxítona, proparoxítona. Então, é ela que vai ter acento, hein, gente? Na tônica. Aqui, né? Também acentuamos as paroxítonas terminadas em R. Nós temos câncer, caráter, néctar, repórter, né? E as terminadas em X. Olha. Tórax, látex, onyx, fênix, tá? Então, essas são as paroxítonas que são acentuadas. Ah é, prosseguindo. Também temos as paroxítonas terminadas em PS, né? A gente não usa tanto essas palavrinhas, mas vamos lá. Parece que tá sobrando mais sílaba daqui, mas não separa mais, tá, gente? Separa só aqui mesmo, ó. Fórceps, cheops, bíceps, tá? Terminadas em ã ou ãs, né? Ímã. Órfãs. Ímãs. Balcãs, né? Que é uma região. Terminadas em ã ou ãns. Órgão. Bênção. Sótão. Órfã. Terminadas em ã. Desculpem. Terminadas em ã ou ãs. Nós temos júri. Táxi. Lápis. Grátis. Oásis. Né? Aqui, ó. Ela é dividida assim. O, A, Zis. O A fica separadinho. Miozotes, que é uma flor. Miozotes. Terminados em ã ou ãs. Nós temos náilon. Próton. Elétrons. Cânon. Terminadas em ã ou ãs. Nós temos álbum. Fórum. Médium. Álbuns. Terminadas em ãs. Anos. Bônus. Vírus. Vênus. Né? Então, essas foram as paroxítonas, né? Específicas. Acentuam-se também as paroxítonas terminadas em ditongos crescentes, né? Semivogal, mas vogal. Semivogal é aquela vogal que ela quase não aparece, né, gente? É uma vogalzinha bem, um sonzinho. Por exemplo, névoa. Né? Então, olha só. O O, ele fica bem escondido, né? Olha, névoa. O A, ele sai muito mais. Então, a semivogal é aquela que o som dela fica meio... Não aparece muito, tá? Então, névoa. É acentuado. Infância. Né? Siá. Também. Semivogal é vogal. Tênue. Calvície. Série. Polícia. Residência. Férias. Lírio. Né? Então, essas são as paroxítonas terminadas em ditongos crescentes. Semivogal, mais vogal. Acentuam-se todas as proparoxítonas. Então, proparoxítonas é aquela festa. É a mais fácil de todas. Você descobriu que a proparoxítona é acentuada. Né? Então, México. Né? Ó. México. Música. Mágico. Lâmpada. Pálido. De novo aqui, pálido. Sândalo. Crisântemo. Público. Pároco. Pro... Pro... Inclusive, a própria. Proparoxítona. Tá? Exatamente. A própria. Proparoxítona é uma palavra. Proparoxítona. Tá? Quanto à classificação dos encontros vocálicos. Como é que a gente vai acentuar nesse caso? Acentuam-se as vogais I e U dos hiatos. Quando? Formarem sozinhos. Formarem sílabas sozinhos ou com S. Então, olha só. Né? Juízo. Então, olha só. O hiato. Né? As vogais. I e U dos hiatos. Então, é quando na separação de sílabas um ditongo se desfizer por causa de um hiato. Ok? Né? Quando separa duas vogais, virou hiato. Então, olha. Juízo. Luiz. Cafeína. Raízes. Saída. Egoísta. Então, se elas forem seguidas ou não de S. No caso aqui, nós temos egoísta. Luiz. Né? Que são seguidas de S. Mas, não necessariamente. Tá? Pode ser só o U, só o I. Né? Se tiver um hiato, ela vai ser acentuada. Importante. Por que não acentuamos bainha, feiura, ruim, cair, raú e todos os I e U's tônicas, portanto, hiatos? Vamos lá. Por que o I tônico de bainha vem seguido de NH, certo? O U e o I tônicos, de ruim e caí e raú, formam sílabas com M, R e L, respectivamente. Essas consoantes já soam fortes por natureza, tornando naturalmente a sílaba tônica, sem precisar que o acento reforce isso. Então, olha só, tudo isso aqui já ajuda a ficar tônico. Então, não precisa de acento, né? Bainha. Olha, poderia ser. Por que não é? Porque já sobe o tônico, já. Né? Feiura. Né? Aqui eu seria no U. Feiura. Seria aqui, mas não precisa, porque tem o R do lado. Ruim. Aqui, ó, tem um M. Cair. Raúl. Então, essas letrinhas que estão ali do ladinho, já deixam a sílaba tônica lá, né, no alto. Raúl. Feiura. Bainha. Então, não precisa acentuar, ok? Mesmo sendo hiato, mesmo sendo letra I e letra U. O trema, né, gente? O trema já caiu, né? Não se usa mais o trema em palavras da língua portuguesa. Ela só vai permanecer em nomes próprios e seus derivados de origem estrangeira, como Bündchen, né, Bündchen. Müller. Mülleriano. Nesse caso, o I, o U, né, lê-se como o I. Então, é Gisele Bündchen. Müller. Mülleriano. Ok? Temos também o acento diferencial. O acento diferencial continua. Olha, o acento diferencial permanece nas palavras. Algumas palavras. Olha, o pode, né, no passado, significa que você não pode mais, mas ele pode, ele não pode mais, né? Então, quando for pode, de poder no passado, vai continuar tendo, né? O pode, não precisa, exatamente para diferenciar um do outro, porque pode haver uma confusão quando você escreve. Por, de verbo e por, de preposição. Por exemplo, quando a gente fala por do sol, né, o sol está se pondo, então por, de verbo, ele vai ter circunflexo. O por de, olha, você por aqui, né, não tem, ok? Eu vou pôr isto aqui, né, eu vou pôr com o acento circunflexo, porque é o verbo, tá? Nas formas verbais, cuja finalidade é determinar a terceira pessoa do verbo no singular ou no plural. Então, essas formas verbais vão continuar com o acento. Por exemplo, no singular é ele tem, mas no plural é eles tem, com circunflexo, né? Isso não caiu, isso continua valendo. Da mesma forma, ele vem, vai virar eles vêm, com circunflexo, ok? Então, esse tipo de acento diferencial, gente, ainda é necessário, não se esqueça, tá? Na forma da terceira pessoa do verbo, no singular ou do plural, pra você poder diferenciar uma da outra, ok? Essa regra se aplica a todos os verbos derivados de ter e vir, como conter, manter, intervir, deter, sobrevir, reter. Então, por exemplo, comter, vai virar, por exemplo, os potes, cadê? Esses pratos, né, contém. Esses pratos, contém. Na forma singular, né, ele tem um acento, um acento agudo, ó, com, tem, né? E na forma plural, ele tem um circunflexo, porque ele é derivado, né? Então, ele, dentro deles, contém uma substância química, não mexa, né? Sobrevir, né? Eles sobrevêm. Então, qualquer forma que você for usar desses verbos derivados, derivados de ter e de vir, obrigatoriamente, no plural, né, terceira pessoa do plural, segunda, primeira, né, você vai precisar de, na segunda, na terceira, não, só em eles, na terceira pessoa, você vai precisar do circunflexo, ok? É isso, a gente fica por aqui.